Já já começa o vídeo, tá ok, mas antes de começar já deixa seu like. Ative o sininho de notificações e se inscreva no canal, tá ok, então bora lá no vídeo. Como fazer a conversão entre Fahrenheit e Celsius? É possível converter graus Fahrenheit em graus Celsius ou vice-versa com os simples mecanismos de soma, subtração, multiplicação e divisão. Da próxima vez em que a temperatura houver sido dada na unidade errada, você poderá convertê-la em uma questão de segundos. Método 1 convertendo Fahrenheit em Celsius. 1.1 em tendas escalas. Ambas Fahrenheit e Celsius têm início em valores diferentes. Enquanto 0 graus Celsius representa uma temperatura congelante, o equivalente em Fahrenheit já é 32 graus. Além dessa variação inicial, elas se elevam também em proporção distinta. Por exemplo, a amplitude que vai dar a temperatura de congelamento a de fervura na escala Celsius é 0 até 100 graus, enquanto o mesmo na escala Fahrenheit já é representado por 32 até 212 graus. 1.2 subtraia 32 da temperatura em Fahrenheit. Como a temperatura de congelamento é 32 na escala Fahrenheit e 0 na escala Celsius, você primeiramente subtrairá esse número do valor desejado. Por exemplo, se a temperatura inicial em Fahrenheit para 74 graus Fahrenheit, basta subtrair 32 desse valor. 74 menos 32 igual 42. A amplitude do congelamento a fervura é 0 até 100 na escala Celsius e 32 até 212 na escala Fahrenheit. Isso equivale a dizer que, para cada 180 graus na escala Fahrenheit, há apenas 100 graus na escala Celsius. É possível expressar essa relação como 180 dividido 100, que, simplificada, se torna 1,8. Para finalizar a conversão, basta dividir o resultado por esse valor. No exemplo do passo anterior, divido o resultado. 42 dividido por 1,8 igual 23 graus Celsius. Logo, 74 graus Fahrenheit pode ser convertido em 23 graus Celsius. Observe que 1,8 é equivalente a 9 dividido 5. Se você não tem uma calculadora ou prefere trabalhar com frações, é possível dividir o resultado do primeiro passo por essa proporção no lugar do valor decimal. Ponto 4. Confira a resposta. Aqui estão algumas conversões que o ajudarão a determinar se o seu resultado faz sentido. Caso esteja muito fora do que indica a tabela a seguir, refaça os cálculos. Você talvez tenha se esquecido de subtrair antes da divisão. Método 2. Convertendo Celsius em Fahrenheit. 2.1. Entenda as escalas. Uma vez que as mesmas regras se aplicam na conversão de Celsius a Fahrenheit e vice-versa. Você ainda estará usando a diferença de 32 e a proporção de 1,8. Só será necessário usá-las na ordem inversa. 2.2. Multiplique a temperatura em Celsius por 1,8. Se deseja converter uma temperatura de graus Celsius a correlata em graus Fahrenheit, basta inverter o processo. Comece multiplicando a temperatura em Celsius por 1,8. 2.3. Pratique com uma temperatura de 30 graus Celsius. Nesse caso, por exemplo, você primeiramente efetuará a multiplicação por 1,8, ou 9 dividido por 5, ou 30 vezes 1,8 igual 54. 2.4. Some 32 ao resultado. Agora que as diferenças em escala foram corrigidas, você deve ainda corrigir a diferença nos pontos iniciais do primeiro passo. Para isso, some 32 a temperatura em Celsius vezes 1,8 a fim de obter a temperatura em Fahrenheit. Efetue a soma, 54.32 igual a 86 graus Fahrenheit. Logo, 30 graus Celsius equivale a 86 graus Fahrenheit. 2.5. Confira a sua resposta. Se ela não for adequada às linhas da tabela seguinte, é provável que você tenha cometido algum erro nos cálculos. Lembre-se de multiplicar o valor por 1,8 antes de somar 32. 2.6. Faça uma comparação geral. Uma forma ampla de comparar a ambas é entender que cada 5 graus Fahrenheit equivalem a 9 graus Fahrenheit. 2.7. Entenda a conversão. Dado o fator de conversão de 1,8, cada 1 grau equivale a 1,8 graus Fahrenheit. Isso fica claro no intervalo de 10 a 15 graus Celsius. 2.8. Arredonde o valor a um número inteiro. Ao arredondar os valores em Fahrenheit, a diferença dos 5 ou 10 graus Celsius tem o padrão 2,4,5,7. A diferença dos 5 ou 10 graus Celsius tem o padrão 2,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5, O que é isso? O que é isso?